Bom dia pessoal do terceiro ano, espero que todos estejam bem. Bom, na semana passada nós estamos finalizando a nossa parte de condução de bola. Essa semana nós vamos fazer um apanhado geral de todas as atividades que nós fizemos até agora. Ou seja, mais ou menos umas duas conduções de bola, duas de recepção, duas de chute, tá certo? Para nós estarmos trabalhando e relembrando tudo isso que nós acabamos de passar. Música 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 Então é isso aí pessoal, lembrando sempre, nós estamos aqui para ajudar vocês, se vocês estiverem com alguma dificuldade podem entrar em contato com a gente, nós fazemos adaptações das atividades que nós estamos passando para vocês, tá certo? Então vamos finalizando, então vamos finalizando nossa aula por aqui, então vamos finalizando nossa aula por aqui, e novamente uma ótima semana a todos e até semana que vem. Música